Música Bem pessoal, como vocês viram, eu quase joguei no lixo 3 bermudas velhas jeans que eu tenho e não pretendo usar mais Então, para vocês que gostam de plantar e colher a sua própria hortaliça Ok? Em casa, vou dar um macete para vocês, não joguem fora as suas bermudas, gente Vamos fechar as pernas de todas as 3 bermudas, ok? Música Bem pessoal, como vocês puderam ver, eu fechei todas as pernas das 3 bermudas Eu vou utilizar as 3, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ser bem breve Eu já coloquei terra nessa bermuda aqui, olha que interessante, que legal Que terra usar? Usar terra preta, terra de jardim, de horta, não importa Você não pode usar areia, né pessoal? Então, o que vocês tem que fazer para adubar e dar certo, tanto cenoura, como batata Qualquer tipo de hortaliça, tudo dá certo, só não vai dar certo mandioca naturalmente Porque as raízes são muito grandes Mas cenoura dá certo, batata também dá certo Eu vou plantar 2 mudinhas de alface crespa Porque eu já produzi, inclusive, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui em cima nos cards, como produzir mudas a partir das sementes É muito interessante você assistir esse vídeo também, tá? Então, vamos lá, primeira coisa, vocês vão comprar um saquinho de estrume Ou se tiver aí no quintal de vocês, não sei onde vocês moram Um saquinho de estrume de boi, né? Colocar um punhado de saquinho de estrume junto da terra Misturem e esperem 15 dias Essa minha terra aqui já está preparada Minhas mudas já estão preparadas Eu vou plantar 2 alfaces crespa Ok pessoal? E vamos acompanhar o crescimento delas O que que vocês vão precisar? Sol, oxigênio e luz Só isso gente E todos os dias molhar as suas mudinhas Pouquinho gente, não precisa encharcar Ao tecido apodrece Apodrece, mas não é assim também Não vai apodrecer em uma semana Vocês vão plantar 4, 5 vezes aqui E vai dar muito certo E é muito legal Você pode jogar no seu quintal Chega uma visita, acha engraçado Dá risada E vamos acompanhar o crescimento da nossa alface crespa, ok? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau